Gente, a paz de Deus com todos, essa mulher puxando a bolsa, puxando a bolsa, casou comigo, interessada na minha fortuna. Amor, vamos fazer um vídeo, vai dar um milhão de visualização, um milhão! Porque Abra, você tá triste, por quê? Não, 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 Carolito, não, não. Por que que você tá triste, Abra? Nem a minha mãe assiste, não, gente. Não importa, tem gente assistindo. Oi! Oi, gente, a paz de Deus a todos. A paz de Deus com todos. Tudo bem com vocês? Com nós, tá bem, né, Águila? O meu nome é Águila. Eu sou o Felipe. E esse cidadão aqui veio me interromper de lavar a louça pra minha vózinha, por quê? Pra você contar a história aonde você casou comigo só porque você tava interessada na minha fortuna. Assista esse vídeo até o final e siga nós nos Instagram, agora com o teu Instagram, meu amor. Águila Underline Câncio. E Felipe Câncio Oficial. Segue nós lá, viu? Segue nós lá. Se você estiver vendo agora, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha. E assista esse vídeo até o final pra você dizer por que que ela é interesseira. Porque ele tem uma herança milionária. Gente, a Águila tava lavando a louça ali. De repente, eu lembrei de uma coisa, né, Águila? Eu lavando a louça pra avó e ele foi me interromper. Pra quê, Felipe? A Águila é interesseira. Ela casou comigo por interesse na minha herança milionária. Conta essa pra nós, Águila. Até hoje eu tô esperando essa herança milionária. Pra quem não sabe, né, Deus recolheu a minha mãe, eu tinha sete anos de idade, eu fiquei bem pequenininho, meu pai ficou com sete filhos, né? Sete crianças e eu tinha sete anos. E quando ela começou a namorar comigo, toda cidade tem fofoqueira, né? Toda cidade tem gente fuxiquenta. Toda cidade não, toda igreja, né? Toda igreja tem. Tem ou não tem, amor? Ah, deve ter, né? Deve ter não. Você sabe que tem. Não sei por que que você quer falar que tem. É porque dentro da família também tem umas parmas. Ah, olha! Aqui mesmo, uma rodinha. Uma rodinha de fofoca. Não é que chegou nos meus ouvidos que eu estava casando com o Felipe, porque eu tinha ficado sabendo que ele ia receber uma herança milionária. Eu ia ser muito rica. O povo não tem mais o que inventar. Foi o seguinte, hein? A minha avó foi trabalhar na costura da igreja e quando chegou lá, o irmão chegou e disse, você ficou sabendo? Quem tá namorando? Aí a minha avó falou, não, quem? Aquele filho do irmão Geraldo. Só que a irmã não sabia que era a minha avó. Aquele filho do irmão Geraldo tá namorando com a menina que mora aí na frente da igreja. Que era essa daqui. Aquela menina tem uma cara de interesseira, tá namorando com ele. Sabe por quê, irmã? Sabe por quê? Porque ele tá uma herança milionária da mãe dele que morreu. Gente do céu, contando isso pra minha avó. Minha avó... Quando chegou, a minha avó contou pra nós. Na hora que aconteceu, você quebrava ou não? Não, você vê que... Fala aí pra eles a herança que você recebeu. O que que deu pra comprar? O que que eu falo? O que que deu pra comprar? Que a sua herança milionária... Fala aí, o que que deu pra comprar? Na verdade, na verdade, né? Na verdade, na herança. Que ele tinha... É... É um dinheiro que recebe, eu nem sei como... Um fundo de garantia da minha mãe. Ah... Ui, eu não via pra uma sacada, não? E daí, o que que eu comprei com aquele fundo, com aquele dinheirama, aquele milionário, que que eu tinha de herança, desarmou a fofoqueira? Bom, eu nem sabia disso, né? Aí eu peguei e falei pra ele, ele falou, mas é verdade, você tem alguma coisa pra receber? Ele falou assim, era um fundo de garantia que eu tinha pra receber e eu comprei esse terno marrom, que eu tinha pra receber e eu comprei esse terno marrom, que era esse terno que ele tinha comprado, com esse dinheiro. Mas, pelo menos, o terno tava curto, o terno tava curto, eu tava usando, mas eu usei a herança. E você desupriu da herança de alguma forma? Não, né, Vicky? Como que eu ia... Você lavou muitas das, você desupriu, sim, você lavava meus ternos. Gente, nós acabamos de concluir, toda cidade tem irmã fofoqueira, independente da igreja, pode ser qualquer igreja, toda cidade tem fofoqueiros. Gente, se vocês estão passando por algum tipo de situação igual a essa, de fofoca, alguém falando mal de vocês, olha, gente. Comente aqui embaixo. Se vocês não devem, não temos. Comente aqui embaixo, alguma fofoca que já fizeram com vocês. Deixa aí, gente, nos comentários, o tipo de fofoca que fizeram de vocês. Ih, já fizeram muitas, nossa, só foi só uma, mas tá bom. Não vai contando, não vai contando, não vai contando. Gente, o importante é a gente ser feliz, né? O importante é o quê? Vai ter a certeza que Deus está na vida da gente, né? E outra coisa, se você que assistiu até agora o vídeo, se inscreva no canal, deixa o joinha, né? E bora, já já vai contar outra história. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Tá bom, meu amor, agora eu vou lavar meus papéis. Deixa eu terminar.